Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, hoje a gente vai falar sobre a resposta imunológica ou do sistema imunológico ao exercício físico. Mas antes disso, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal se ainda vocês não são inscritos, tocar o sininho da notificação para vocês serem notificados todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo para vocês. Primeiramente, galera, é necessário entender que o nosso sistema imunológico é responsável por reconhecer e também incapacitar possíveis ameaças. É necessário que a gente entenda também que o nosso sistema imunológico pode ser modulado por inúmeros fatores, dentre os quais a gente pode citar aqui o sono, a alimentação e o exercício físico. Nesse momento, vamos focar aqui no exercício físico. Todos nós, durante a atividade física, ou melhor, todos nós temos o sistema imunológico no estado normal. Vamos colocar que o estado normal dele seja 7. Só para facilitar mesmo aqui o entendimento. Durante a atividade física, esse estado normal ele eleva-se, ele aumenta. Então a gente se torna, a gente passa por um estado de imunocompetência. E vamos colocar aqui que seja de uma escala de 1 a 10, a gente fica em 10 durante a atividade física. Mas, após o término da atividade física, essa resposta do sistema imunológico decai a níveis abaixo do normal que a gente tinha estabelecido como 7. E aí o que que acontece? Para a gente poder retornar ao nosso estado normal, demoraria aí mais ou menos cerca de 72 horas. Mas aí no dia seguinte, que a gente fez aquela atividade física, aquele exercício físico, a gente já lança outra sessão de treinamento. E aí a gente parte de um estado abaixo do nosso estado normal e a gente também eleva durante a atividade física, essa resposta do nosso sistema imunológico. Mas naquela escalinha lá de 1 a 10, a gente já eleva no 9. E aí, depois do término da atividade física, aquele ciclo, ele se renova. Só que aí, ao invés de voltar para o nível 6, a gente vai lá e volta para o nível 5. Esses níveis que eu estabeleci aqui para a gente, galera, foi só para elucidar, para se tornar mais fácil, de melhor entendimento para vocês. Quando a gente fica nesse estado que fica abaixo daquela linha normal que nós tínhamos estabelecidos como 7, que nós tínhamos estabelecido como 7, a gente se encontra num estado de imunodepressão, no qual o nosso sistema imune, ele se encontra meio debilitado. A resposta dele não é tão, não digo imediata, mas não é tão forte quanto poderia ser. Nesse sentido, a gente abre espaço aí para possíveis infecções. Isso acontece, galerinha, porque durante a atividade física, a gente libera muitos hormônios, dentre os quais a gente pode citar o cortisol e a adrenalina. Os nossos linfócitos, que são as células do nosso sistema imune, eles têm um receptor para esses hormônios. E esses hormônios, quando eles se conectam nesses receptores, eles diminuem a eficiência dessa célula, dessa célula do nosso sistema imunológico, ou seja, ela fica menos eficiente. Portanto, galera, nesse momento, o mais indicado para que o nosso sistema imunológico não fique tão debilitado, para um indivíduo que é sedentário, nesse momento, não é o momento ideal para que se possa iniciar um programa de atividade física, mesmo porque a gente está nesse toque de recolher aí. Quem pode ficar nesse toque de recolher, está no toque de recolher. Quem não pode, infelizmente, tem que trabalhar, porque tem que garantir aí o pão de cada dia. Nesse momento, os indivíduos que são sedentários, o mais indicado é que foquem na alimentação balanceada, distribuída aí entre lipídios, proteínas e carboidratos. E por falar em carboidrato, galera, eu quero deixar aqui bem claro que o carboidrato libera o hormônio insulina. A insulina é um hormônio antagônico ao cortisol, ou seja, quando o cortisol está alto, significa que a insulina está baixa. E quando a insulina está alta, o cortisol está baixo. Você lembra que eu falei que os nossos linfócitos, eles têm os receptores para o cortisol? Então, é necessário que se tome muito cuidado com cortes drásticos na dieta, na questão da ingestão de carboidratos. Porque se carboidrato está em déficit na sua corrente sanguínea, no seu organismo, no seu corpo, isso significa que o nível de cortisol está muito alto. Então, também é um fator que vai prejudicar na resposta do seu sistema imunológico. Aí, nesse sentido, galera, o ideal é que se passe por um nutricionista para que ele possa prescrever uma dieta balanceada que é entre os carboidratos, lipídios e também as proteínas, bem como os minerais, aquelas vitaminas que fazem muito bem ao nosso sistema imunológico. Mas aí a grande questão que não quer deixar que é o que fazer? Eu já falei aqui, vocês poderão perceber, que uma das estratégias é focar na alimentação. A segunda estratégia é indivíduos que são sedentários e que querem praticar algum tipo de atividade física para não debilitar tanto o sistema imunológico, o ideal é que seja que passe uma caminhada menos que 30 minutos, 40 minutos no máximo e descanse 2 a 3 dias até que retome uma outra atividade dessa. Não se exercebando a isso, porque a gente pode aí debilitar a resposta do nosso sistema imunológico. Já os indivíduos que têm à disposição aí uma academia que pode treinar nesses tempos, o que é o ideal? Não realizar de forma alguma progressão de carga. Porque a progressão de carga vai colocar a gente numa situação de estresse, e aí todo aquele ciclo que eu falei acerca da resposta imunológica vai acontecer. Durante o exercício vai bombar, depois vai cair. Vai abrir, vai diminuir a eficiência do sistema imunológico, abrindo espaço aí para possíveis infecções. Então, nesse sentido, não mexa no número de séries, no número de repetições, na frequência de treinamento, ou seja, no volume de treinamento que você faz. Não mexa também na carga. O ideal é que se mantenha melhor ainda, pode até diminuir a carga, as séries, as repetições, a frequência, ou seja, pode diminuir aí o volume da sua sessão de treinamento, para que você não deixe o seu sistema imunológico tão debilitado assim. Combinado, galera? Eu vou pedir para vocês, se gostaram desse vídeo, compartilhe essa informação, porque ela é muito necessária nesse momento que nós estamos vivendo. Se inscreva no meu canal, se não é inscrito, e toque o sininho da notificação. Se quiser também, eu ficaria muito grato. Me siga nas minhas redes sociais. Combinado, galerinha? É como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... é nessa que eu vou. E aí